Hey guys, é de sempre aqui, é o Ronero, uma cena da English Experience, e mais uma vez trazendo um vídeo um pouquinho diferente daquelas aulas que vocês estão acostumados aqui no canal. Mas é por um bom motivo. Acontece que Elon Musk acaba de se tornar a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando o fundador da Amazon, Jeff Bezos. O patrimônio líquido de Musk ultrapassou os 185 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão de reais, após o aumento no preço das ações da sua empresa de carros elétricos, a Tesla. Ah, eu tô passada, chocada. E eu vou te contar quem é o Elon Musk, curiosidades sobre a vida dele e algumas coisinhas mais. Então se liga no vídeo de hoje, já deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, pra assim você não perder nenhum conteúdo que eu tô sempre trazendo aqui pra vocês. Olha, diferente do que muita gente pensa, Musk não é norte-americano, pessoal. O empreendedor nasceu em 1971, em Pretória, capital da África do Sul. Foi aquele típico adolescente introvertido, que gosta de games e livros, os famosos nerds. Foi pela leitura que ele aprendeu a programar sozinho e com apenas 12 anos criou seu próprio jogo de computador, o Blaster. Que ele vendeu posteriormente para a revista PC and Office Technology, por 500 dólares. No game, que está disponível online, o jogador controla uma nave espacial que tem que destruir um cargueiro alienígena. Aí a gente já pode notar que o jovem Musk já mostrava interesse pelo assunto que o tornaria hoje a figura central na mudança do cenário espacial mundial. Em 1989, com 17 anos, o futuro bilionário mudou-se para o Canadá e iniciou lá os estudos da Queen's University, em Kingston. Dois anos depois, mudou-se para a Filadélfia, nos Estados Unidos, onde se formou em Economia pelo Wharton School e em Física pela College of Arts and Science. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Foi quando ainda estava na Filadélfia, em 1995, que Musk criou a empresa que renderia a ele os primeiros milhões da sua carreira, a Zip2, fundada em parceria com seu irmão Kimball Musk. A ideia da companhia era oferecer aos jornais online um guia de cidades baseado em informações na web. Apesar de parecer uma proposta simples para o ano 2021, a companhia foi considerada inovadora na época. Nada como alguns anos para poder mostrar como algumas ideias simples hoje em dia eram inovadoras naquela época. A Zip2 convenceu investidores e em 1999 foi comprada pela Compaq, uma grande empresa de computadores por 307 milhões de dólares. O atual CEO da SpaceX tinha apenas 28 anos de idade naquela época. Depois do guia de cidades para jornais, Musk ajudou a criar um outro grande projeto de sucesso. Em 1999, o empresário fundou a X.com, companhia de serviços financeiros online. No ano seguinte, a empresa se uniu com a Confnitz, empresa de transações financeiras, que deu então a origem àquela famosa e conhecida PayPal. Musk era o maior acionista e CEO da X.com. Entretanto, devido a desentendimentos com os demais líderes, o que é comum na carreira dele, Ele foi destituído da empresa em outubro de 2000. Mesmo assim, ele continuou tendo posse de grande parte dos papéis da startup. Em outubro de 2002, a eBay comprou a PayPal por 1.5 bilhões de dólares. Nessa quantia, Musk recebeu 165 milhões de dólares. Apesar de ter sido expulso da empresa após brigas com o conselho, tudo indica que Elon Musk nunca se desligou emocionalmente da companhia de pagamentos online. No ano de 2017, o excêntrico bilionário recomprou o domínio X.com. Agora eu saquei! Que desde a sua saída, em 2000, estava sob posse da PayPal. Em um post no Twitter, Elon Musk chegou a agradecer a gigante dos pagamentos eletrônicos por vender a ele o domínio. Ele disse o seguinte, Atualmente, quem acessar X.com encontrará uma página em branco com um pequeno X no canto superior esquerdo da tela. Com 100 milhões de dólares da sua fortuna acumulada nos empreendimentos Zip2 e X.com, Musk fez seu sonho de infância e se tornar a realidade. A materialização do Game Blaster veio no ano 2000 com a criação da empresa Space Exploration Technologies, conhecida pelo nome fantasia SpaceX. O objetivo da empresa é baratear os custos com as viagens espaciais. Os foguetes Falcon 1 e Falcon 9 foram lançados pela primeira vez em 2006 e 2010, respectivamente. Em 2011, a SpaceX foi a primeira empresa a vender um voo comercial à Lua por meio do foguete Grasshopper, nave reutilizável que poderia retornar à base após o lançamento e que é um grande diferencial da SpaceX. O primeiro passageiro será o bilionário japonês Yusaku Maizawa. Eu nunca sei falar esses nomes japoneses, é mó estranho. E a viagem desse japonês está prevista para 2023, daqui a dois aninhos. Todas as três naves tiveram seus designs chefiados por ninguém mais, ninguém menos, que Elon Musk. Já a Tesla foi fundada em 2003 pelos engenheiros Marks Ebert e Mark Tarperny. E é uma companhia pioneira na fabricação de carros eletrônicos, da qual Musk foi um dos primeiros funcionários e investidores. O bilionário investiu cerca de 7 milhões e meio de dólares na empresa em 2004 e virou presidente do conselho no mesmo ano e CEO em 2008. O primeiro modelo fabricado pela empresa foi o Roadster, um carro esportivo que rodava até 350 km em uma única carga de bateria. Toda a tecnologia foi feita do zero para não ter que pagar patentes de outras marcas. Em seguida, a Tesla lançou o Model S e se tornou o segundo carro elétrico mais vendido do mundo, e o Model X. No entanto, nem tudo foi fácil nos negócios. Em 2008, no primeiro ano como CEO da Tesla, ocorreu uma grande crise econômica nos Estados Unidos e em todo o mundo, na verdade. Considerada até então a maior crise desde a Grande Depressão. A fabricante de carros elétricos e a SpaceX estiveram a um fio de falerem quando o próximo ano a tal, Musk fechou um investimento de 40 milhões de dólares, que acabou salvando as empresas. Mesmo em meio à pandemia, em 2020, as empresas de Musk não deixaram de lucrar. Na verdade, foi onde as mais cresceram. E na primeira semana de janeiro de 2021, três anos após dar lucro pela primeira vez, o valor de mercado da Tesla atingiu mais de 700 bilhões de dólares de mercado, tornando assim o homem mais rico do mundo. E a empresa ultrapassando o valor da Ford, General Motors, Fiat, Dender e muitas outras juntas. Tesla sozinha vale mais do que várias outras companhias juntas. À frente dessas duas grandes empresas inovadoras, Elon Musk ganhou notoriedade e fãs das redes sociais que passaram a compará-lo com ninguém mais, ninguém menos que quem? O homem de ferro. Bilionário e gênio da tecnologia nas revistas em quadrinhos. No Vale do Silício, é comum que os CEOs das grandes empresas ganhem um salário anual simbólico de um dólar. Elon Musk decidiu fazer diferente e baixou seu salário anual para quanto? Zero dólar, ou seja, não recebe nada de salário. Ou seja, ele vai viver integralmente e unicamente do lucro que seus empreendimentos proporcionarem. Na Tesla, por exemplo, o CEO tem direito a 12 bônus conforme algumas metas de desempenho da empresa sejam alcançadas. Em 2020, Musk conseguiu atingir a primeira meta após a montadora chegar a 20 bilhões de dólares em receita e 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Com essa façanha, o empresário desbloqueou a primeira parcela do pagamento que deve render a ele, que já é bilionário, mais de 700 milhões de dólares. Ou seja, uma amizadinha para ele. No mesmo ritmo em que acendia nos negócios, Elon Musk colecionou polêmicas de todos os tipos. O danado gosta de uma polêmica, gente. Vários funcionários da fábrica da Tesla em Fremont, Califórnia, em diferentes momentos, denunciaram a empresa por racismo, machismo, homofobia, capacitismo, que é o preconceito contra deficientes físicos, e eu confesso que eu não conhecia essa palavra também, exploração de mão de obra estrangeira barata, e até de roubo de direitos de imagem. O conteúdo das denúncias era, no geral, o mesmo. Após sofrer algum tipo de preconceito dentro da Tesla, o funcionário não só era desacreditado, como demitido logo em seguida. Em resposta ao The Guardian, Musk disse por e-mail Nós tivemos alguns casos na Tesla, onde alguém de um grupo pouco representado conseguiu emprego ou foi promovido em meio a candidatos mais representados. Então, decidiram processar a Tesla em milhões de dólares, porque ele sentiu que eles não foram promovidos o suficiente. Isso, obviamente, não é legal. Fora do âmbito das subsequentes denúncias de discriminação, o CEO da Tesla, SpaceX, também já derrubou as ações da empresa mais de uma vez, gente. Fazendo isso com apenas um simples Twitter. Na manhã do dia 6 de maio de 2020, Elon Musk postou uma série de mensagens no Twitter em que afirmava que os papéis da montadora estavam altos demais e que tinham planos para se livrar da maioria dos seus bens físicos. Por volta das 12 horas daquele dia, as ações caíram mais de 11%. Em outras ocasiões, como na vez em que postou na mesma rede social que iria fechar o capital da Tesla por 420 dólares por ação. Musk e a Tesla chegaram a ser multados em 20 milhões de dólares cada um por conta desse Twitter. E o CEO também foi afastado do conselho da companhia pela SEC, que é como se fosse a CVM, a Comissão de Valores aqui no Brasil. É como se fosse a CVM americana, a SEC. As últimas declarações polêmicas do ex-adolescente nerd foram em relação ao isolamento social e o explícito apoio ao presidente Donald Trump. Quando os Estados Unidos já contavam milhares de mortos, Musk qualificou as medidas de distanciamento social como fascistas e chegou a mencionar que a Tesla iria sim abrir sua fábrica na Califórnia, mesmo com as regras da região proibindo a reabertura. Pois é, pessoal, e essa é um pouquinho da história do Elon Musk. Me diz aí o que você achou da história desse gênio, filantropo, bilionário. Coloca aqui nos comentários e se tem alguma outra personalidade que fala inglês. Tem que ser pessoas nativas do inglês, né? Porque Elon Musk não é americano, mas ele é sul-africano e lá na África do Sul, o inglês é o idioma oficial também. Então pense em alguém que é nativo na língua inglesa e coloque aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo bem bacana especialmente pra você, beleza? Então fui nessa. Bye, bye!